E aí galera, beleza? Eu sou o CD GameCraft, mais uma vez iniciando mais um vídeo por aqui Dessa vez testando mais uma cópia de Minecraft chamada D-Versus Exploration Não, isso daí é o nome da cópia E bem pelo jeito ela parece bem interessante, nós temos aqui uma arma militar, temos aqui um Titanic Também temos um avião que alguém derrubou aí, a culpa não é minha E falando de coisas caindo, esse Titanic acho que não vai cair não, ele fez de bloco, ele não cai não Cair, cair da onde? Ele vai afogar no mar E pra finalizar temos essa coisa estranha aqui Bom, eu acho que é isso né, vamos derrubar essa cópia aí com esse logo aí de um monte de coisa na tela Só com esse quadrado aí já dá pra viver em cima desse negócio aí do Minecraft já, tem tudo, tem tudo de luxo E aparentemente tela preta Não, 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 estamos de volta na cópia agora nessa tela de bar Não, não é pra esse bar não, esse negócio aqui, esse aqui é o nome, é Breeze Garda, esqueci o nome agora Bom, mas isso não importa mais que nós estamos aqui no menu da cópia Com essa fonte do Super Mario por alguma razão, eu sei reconhecer essa fonte em qualquer lugar Mas agora saindo um pouco da fonte, nós vemos essa belíssima tela aqui no fundo Né, nós temos o Robin aqui, olha o Robin, o Robin, o Robin, né, é mesmo? Ah não galera, o nome dele é Robin, então ele é o Rubi Enfim, deixa eu só continuar aqui, o jogo já não, já tá uns satisfeito com essa cópia não O jogo quer que eu baixe outra cópia de Minecraft E olha galera, que eu nem comecei a jogar ainda, tô nos nós no menu só E eu tenho que trocar esse negócio O que é isso aqui? Eu não tava esperando por essa nesse menu não Oxi, eu tava aqui tentando escolher os botões aqui e aparece esse boneco do Sam Ah, deixa eu escolher isso aqui antes que eu acabe ficando aqui pra sempre E adivinha o que ganhamos de compensação por sair dessa tela? Mais um anúncio Que é o Minecraft com carros galera, o Minecraft é da atualidade Ó, eu quero fechar Bom, eu não tenho mais nada pra fazer aqui, apenas dividir o controle Bom, o que que isso faz? Deixa aquele negócio na cruz, lá na frente, lá no meio, lá, aquele negócio, aquela cruzinha Acabei de fazer um tutorial do Minecraft Java agora, beleza E o que temos aqui? Temos alguns mundos criados, Oniblock, Survival na Lava Eu não quero isso não, sai fora E aqui nós temos a Maga Abigos, então Aba, Abigos, entendeu? Agora servidores, Aba, ei, falei tudo errado Mas bom, já mostrei tudo aqui, então vamos criar um mundo E olha só a inovação dessa cópia Agora além dos tradicionais modos pacífico, fácil e difícil Agora temos o modo Man Olha que maravilha Maior evolução dos games, Man Mas ainda vou que não fiz E galera, esse mundo vai ser o primeiro mundo que não vai ter nome Só vai ser meu mundo, porque o teclado não é triste galera É muito triste isso Vamos criar esse mundo logo E olha só como é que estão os inis, galera É só apenas uma bola, apenas Só para representar o item, né, o diamante, esmeralda Olha isso aí, no fundo, dá para ver E a partir de agora nós estamos na cópia do mundo agora Olha que lindo galera, olha aqui Deixa eu ver Ah galera, o sol está parecendo um pouquinho mais redondo, né galera Ele está menos quadrado, né E pelo que eu estou vendo lá na frente Tem uma vila lá na frente Tem esse céu também ultra mega realista Tem essa grama também, ultra mega realista também Toda quadrada Tem suco de laranja saindo pela terra E isso aqui era água Eu pensei que era vidro Era muito semelhante Não tinha como eu adivinhar E nesse dia ensolarado Encontramos esse anúncio aqui Um país em hate nacional Mas enfim galera, nós estamos de volta ao jogo Agora estamos aqui nessa ovelha linda Olhando para mim Feliz da vida Me dá uma ensolarão Porque ela é muito deliciosa E isso aqui era para ser a carne da ovelha Que que é isso aqui Parece mais um dedo apontado E olha só Quem está na nossa frente galera Cavalos Oi cavalo Responde aí para mim Qual o som o cavalo Que arrogância Sai aí Em si o seu filho vai ser menos arrogante Caramba E vejam galera Uma galinha Que já vai virar meu almoço também Meu Deus do céu Que que é isso aqui Olha eles tentaram inovar o frango da galinha Mas isso aqui está parecendo mais um porco Bom dia senhor Tudo bom? Tchau Então tá bom então Tô indo ali na vila Tá bom? Até mais hein Tchau pra você Então galera Eu tava ali conversando com um afogado ali Ele é muito gentil né Vocês perceberam aí né Tudo certo Chegamos aqui na vila E agora na Ah sai lá Os aldeões não mudam nada Eles são muito Estereotipados Mas agora galera Pergunta que eu não quero calar Quem construiu uma igreja No meio do negócio de terra Quem construiu no meio da terra Ô senhor Você sabe porque Ele está aqui no meio da terra Não sei Ok ok então Continua fazendo Que você está fazendo aí Porque eu acho que é muito importante Até mais Valeu aí Bom enfim Ô galera Ninguém deixou a porta aberta aqui Deixa eu ir Que eu não estou invadindo a casa dos outros Não pegar essa cama pra mim Porque sim Vamos subir as escadas Eu não estou invadindo a casa A casa está aberta Eu não invadi não Tem um baú ali Deixa eu ver o que tem Tem pão Provavelmente é o pão francês Que o pão de forma É pão de botar no bolo Pão de botar no bolo Tá E com esse baú galera Também conseguiu uma maçã Ô vaca Você gosta de maçã? Quer maçã? É galera Essa vaca não quis maçã não Na verdade Eu nem sei se vaca gosta de maçã E mais um village Que deixou a porta aberta Vou pegar outra cama aqui Não deixem a porta aberta Senão o anúncio vai pegar E bem Aqui fora da casa Tem suco de laranja Quem constrói E uma Uma plantação No meio de suco de laranja Que coisa horrorosa Tem até o gato Que coitado gato E olha só galera Já está escurecendo Já os village Já está indo para a cama E olha só mais um baú Com mais pão francês Maçã e batata Isso aqui é uma batata Isso aqui parece uma carteira E agora é só sair de fininho Sem assustar esse village Olha o seu joio Ficou maluco Me assustou desse jeito Foi mal aí Enquanto esses village dormem Eu vou tentar pegar A plantação deles aqui Toda essa cenoura Porque eu quero E agora até agora Eu não encontrei o violem Dessa vila golem Milagre Finalmente encontrei golem Deixa eu pegar seu pé É incrível galera Eu passei o meu dia inteiro Procurando esse golpe O meu objetivo é um ferro Pegar o ferro dele Coitado Vou ter que derrotar ele Para pegar o ferro dele Porque ele não quer me dar o ferro dele Se bem que eu entendo ele Se eu tirar o ferro dele Vai morrer O que que foi isso? Eu estava de boa Conversando com vocês Sobre o golem E do nada Um creeper Já entrou Tem uma opção Já está explodindo já Que doida Essa não é mesmo equileto? Precisa atacar também né? Se vocês estão de prova galera Esses móveis do Minecraft querem resolver tudo na porrada galera É tudo na porrada para eles Olha esse zumbi galera Segurando o machadão ali Covardia Ô louco Ô galera Olha só Estamos numa copa de Minecraft Parece um anúncio do Minecraft original Que coisa mais inesperada E eu estou aqui nessa casa Filo de porquê Eu estou me escondendo Está muito escuro lá fora Pode estar escuro Mas irei sair Para procurar aquele golem Olha só o zumbi ali Olha só o Sou o creeper Olha o tio Achei o golem E ele ficou bonita ainda É um creeper Aí não vale o golem Se juntou o creeper Se unipê Coisa feia Ei você é prata da vila Vem cá Vem cá Vem cá golem Vem cá Vem cá Eu vou fazer uma armadilha para você Olha a armadilha Que sensacional O armadilha Golem Eu vou vencer tu agora Eu estou sentindo uma pena do golem Galera E eu estou batendo com ele com uma pena Galera Não faz sentido isso Mas eu estou batendo Acabou com ele Eu consegui E galera Fizemos mais um vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Galera Sinta-se à vontade Para deixar um like No canal Tem um anúncio aqui Ativar o anúncio das notificações Ou melhor Não anúncio Você me ajuda muito galera E até a próxima galera Vou ter que encerrar esse vídeo agora E tchau Até o próximo E Tchau 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 Tchau